Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer a você que está sempre conectado aqui com a gente, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp e muito em breve nós vamos disponibilizar um canal também pelo Telegram. E um dos nossos irmãos me enviou aqui um vídeo de curiosidade, ele não quis que falássemos o seu nome, mas algo muito curioso. Você já ouviu falar que Jesus não morreu na cruz? Hã? Ainda não? É o vídeo que está rodando aí no Instagram, no TikTok, no Kawai. Ouve aí comigo, confere por gentileza, vamos lá. Eu não vejo, por todas as informações apócrifas, ocultas, Jesus não chega à morte na cruz. Hã? Ele não morre na cruz. Jesus, ele passa por um estado limítrofe, um estado de coma. Sabe aquela passagem que normalmente a gente vê nas religiões e ela passa meio desapercebida quando dão vinagre para ele na cruz? Então, dizem que dão para ele algo que é amargo. Você já viu essa passagem? E ele pede, ele fala que tem sede. Ele fala que está com sede. E aí mostram que os romanos dão para ele ali algo parecido com um vinagre. Uma substância amarga. E eles tratam normalmente isso como se fosse uma maldade dos romanos. E não é isso. O que deram para ele ali é uma substância e quem deu foram essênios para que ele entrasse no estado de coma e não chegasse à morte. Jesus, ele entra no estado de coma, na cruz. Ele consegue que evitem um procedimento que era muito comum na época. Infelizmente, era uma tortura que causavam. Há centenas, milhares de judeus morreram na cruz. Primeiro é importante falar que muita gente não sabe que a morte na cruz era comum. Gente do céu, falar que Jesus não morreu e depois dizer que a morte na cruz era comum e que vários judeus haviam morrido daquela forma, parece que o camarada não está bem das ideias, não. Aí depois vocês falam que o pastor Paulo é debochado. Não é debochado. Eu vou trabalhar o campo das ideias. De que vale, eu vou falar que nem o sulista, de que vale a morte de Jesus se agora o cara está dizendo que ele não morreu, ele estava em coma? E como é que alguém em coma precisa ressuscitar ao terceiro dia? E, na verdade, se ele não morreu, ele não ressuscitou. Então, ele despertou do coma? Como é que é isso? Falando-se de Bíblia e trabalhando o campo, se dá as ideias. Ai, Jesus. Isaías, capítulo de número 53, escrito está. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparecendo em formosura, e olhando para nós, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verso de número 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Oito. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram, e puseram, versículo 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 9. E puseram a sua sepultura junto com os ímpios e com o rico, na sua morte. Gente, você coloca alguém que está de coma dentro do caixão e dentro da cova? Fala a verdade. João, capítulo de número 20. Evangelista João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, levaram o corpo do Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Olha que coisa interessante. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos com o outro discípulo. Correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o laço que tinha estado sobre a sua cabeça e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Gente, preste bem atenção. Onde se coloca alguém em coma? Dentro do hospital, dentro de preparos, dentro de um CTI, dentro de um centro de trauma e de internação. Agora, dizer que Jesus não morreu é distorcer a Bíblia, é distorcer o texto, é ser leviano com a verdade bíblica e anular a história da ressurreição pela qual, sem derramamento de sangue, não haveria remissão do meu pecado e do seu pecado. E aí? O camarada é muito estudado, ele deve entender de medicina, falou nomes técnicos, mas será que a Bíblia está mentindo? Entre o que os homens falam e o que a Bíblia fala, eu fico com a Bíblia. Porque a Bíblia vai nos informar seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Então, ainda que digam que ele ficou de coma, que não sei o quê, irmão, está escrito na Bíblia que no ato da crucificação ele entrega o seu espírito ao Senhor. Ele diz, está consumado. E ele expira, ele morre, ele não desmaia, ele não fica em coma, mas nesse afã de tentar mostrar cientificamente uma coisa extraordinária, ainda coloca os essênios ali? gente, onde tudo isso vai parar? Não dá nem para rir de nervoso. Quero ler o seu comentário. Joga lá no grupo de ensino da sua igreja, porque a coisa vai ficar quente. Jesus ficou em coma ou morreu? O que você acredita? Se ficou em coma, por que não levaram para a unidade de hospitalar para atendê-lo? E se ficou em coma, como é que pode colocar alguém em coma dentro da sepultura? Todo mundo que morre vai para a sepultura. Só que diferente, o nosso mestre, no terceiro dia, ele ressuscitou. Glória, pois, eternamente a ele, que na sua ressurreição, ele nos dá o direito de sermos remidos, lavados, justificados e comprados pelo sangue precioso do Calvário. Deus em Cristo te abençoe. Esse foi mais um vídeo-resposta do canal Falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você que é doarparafb arroba gmail.com Eu vou repetir, doarparafb arroba gmail.com Essa é a nossa chave Pix que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim Pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha não pergunta e fica sem resposta.